Eu posso saber porque que é que tá de focinho virado... Quem tem focinho é você, Grocerão. Ah, você me desculpa, me perdoa, dona Catarina. Como é que é que eu posso falar coisa dessa mesmo, né? Porque quem tem focinho é onça. E você, se não é onça, não pode ter focinho, não é mesmo? Você me deixou esperando. Nada de aparecer para me pegar. Aonde você está? Eu tava tratando de vender os queijos. Pelo tanto que você vende queijos, teria que tirar leite das vacas de noite. Eu tento, tento vender os queijos. Eu não tô vendendo os queijos. Pois eu tenho a impressão que você foi se encontrar com alguém. Foi, não foi? Tá de miolo mole, Catarina. Tá, tá com os miolo mole. Quem é que é que eu havia de estar me encontrando? Aonde você vai? Vou tomar banho. Tomar banho, tomar banho. Vou tomar banho porque hoje você tá muito cheia de história. Tomar um banho. Meu, tua boca tem o meu. Será possível? Será possível? Será possível que ele vai fugir de mim? Será possível que ele vai fugir de mim? Meu amor, as palavras que me diz. Eu preciso sempre ouvir pra poder viver feliz. Oh, não quer não, menino? Oh, quanta saudade, quanta saudade. Ah, mãe, eu fico feliz por demais de saber que você gosta dela, minha irmã. Porque a minha porquinha é a coisa que eu mais gosto nessa vida. Nossa, olha, sabe lá no palacete onde eu vivo, tudo é lindo, lindo. Mas não há felicidade, porque não existe uma porquinha linda como essa. Bom, agora eu preciso ir. Fiquei tanto tempo brincando com a porquinha que eu não vi o tempo passar. Adeus, adeus, papai. Adeus, meu irmão. Adeus, tchau. Ai, pai, mas eu tô morrendo de satisfação. O senhor notou que minha irmã não fala mais na história do testamento, ela só quer brincar com a porquinha. É, parece que a sua irmã caiu em si, meu filho, parece. E logo, logo, se Deus quiser, seremos novamente uma família feliz. Não, mas feliz eu já tô, pai. É verdade mesmo. E eu só não tô mais feliz por conta da lindinha, senão havia de ser mais feliz ainda. Veja bem, meu filho, a nossa família vai crescer muito mais. Você, meu filho, filho de minha alma, terá uma mamãe, porque o papai vai casar. Cara, mas então eu não sei, pai. O senhor há de casar e eu hei de estar no ar-taco com o maior desorgulho. Filho de minha alma, dá um beijinho no papai. Filho de minha alma, dá um beijinho no papai. Ah, que veio deitar. Demora. Eu estava na sala pensando. Estava pensando na sala, não pode pensar aqui. Aqui, deitado. Petrudo, olhe nos meus olhos e me responda Você seria capaz de me abandonar? Você seria capaz de deixar o seu filho? O seu filho que vai nascer?